Olá, Deus abençoe. Vamos dando continuidade aqui no nosso livro, O Ministério do Espírito Santo. Na página 22, o Espírito Santo, o substituto, diz assim, após a acessão do Senhor Jesus e a descida do Espírito Santo, começou a contagem regressiva para os tempos finais. Isso porque foi inaugurada a Era do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Terceira, não por ser menor ou menos importante, mas porque já tivemos a Era do Deus Pai, do Deus Filho, e agora estamos no final ou no tempo da manifestação da última pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Na Era do Deus Pai, o Espírito Santo agiu e conduziu as alianças e a comunhão dos homens com o Altíssimo. Vimos, por exemplo, no período chamado Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, Deus fala com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros. Depois, quando João Batista anunciou a vinda do Messias, iniciou-se a Era do Deus Filho, ou seja, Deus começou uma nova aliança com os homens por intermédio de Jesus Cristo. O nascimento do Senhor Jesus e seu ministério e os seus sacrifícios preconizaram a época da manifestação visível de Deus na Terra, através do Filho. Os homens puderam ver a face do Criador. Quem me vê, a mim vê o Pai, disse o Senhor Jesus em João, capítulo 14, versículo 9. E quando chegou a hora de partir, o Filho de Deus anunciou o seu substituto, que seria o próprio Espírito Santo. Como está escrito em João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. O Senhor Jesus mostrou que era necessária essa mudança de posição com o Espírito Santo, após a sua sessão, para que o Consolador viesse. Os discípulos estavam acostumados à presença visível e aos cuidados diários do Filho de Deus. Por isso, irão precisar do auxílio do Espírito Santo, para se fortalecerem e continuarem a obra do Senhor Jesus. Além disso, a sua partida traria a eles uma recompensa muito maior do que a sua companhia na Terra. Essas são as três manifestações. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é o substituto e também é o final. Por isso, quero dizer a você que diz assim, eu tenho vivido um momento muito difícil, perdi um familiar, perdi um ente querido, passei por uma situação e estou vivendo os meus piores dias da minha vida. O Espírito Santo, ele tira essa dor, ele tira essa agonia, ele tira esse coração agoniante e ele entra na vida de uma pessoa. Ele substitui a sua dor por qualquer situação, ele substitui essa dor pela sua presença. Se você diz assim, olha, eu tenho vivido uma situação, eu não sei o que fazer. Se você invocá-lo, o Deus Espírito Santo, ele agora, ele vai estar sobre você. Você crê nisso? Se você crê, eu quero fazer uma oração e esse momento difícil que você está passando, ele vai agora lhe ajudar, consolar. É necessário, muitas das vezes, que você passe por uma dificuldade para você reconhecer que só o Espírito Santo para poder ajudar você. Tá certo? Feche os seus olhos se você puder, vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, meu Deus, por essa pessoa que acompanha agora o momento da oração e tem vivido minutos, horas, dias, semanas, talvez até anos de aflição, de dor. Talvez tudo que se passa na mente dessa pessoa é o momento de abandonar tudo, acabar com tudo. Essa pessoa é cheia de ansiedade, perturbações, pensamentos negativos e o Senhor é o substituto. O Senhor veio para mudar essa situação. Entra agora, meu Deus, nessa vida, vai tirando e removendo toda a dor. Em o nome do Senhor Jesus, receba a paz agora, receba a vida, receba agora, nesse momento, respire fundo, que o Espírito de Deus seja contigo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora dar segmento, se você puder, dê o seu like, clica nesse dedinho que está apontado para cima, compartilha esse link desse vídeo para os seus amigos, para que o máximo de pessoas possam assistir. Quem sabe agora tem uma pessoa que você conhece que tem sofrido com esses problemas, então é hora de você fazer o bem sem olhar a quem. Tá certo? Então, vamos agora aguardar o próximo, nessa série do livro O Ministério do Espírito Santo.